do povo, né? Então, nós já fomos em direção a Rita Paz, que é essa moça aqui, que é coordenadora do SAMU, e aí já articulamos esse mutirão da saúde, né? É uma equipe de umas 20 pessoas que vieram para prestar esse serviço comunitário. Para mim é um prazer. Eu queria pedir aqui primeiro uma salva de palmas para vocês, que estão aqui hoje para vocês. E queria pedir também uma salva de palmas para toda a equipe de Caxias, do nosso prefeito. Eu agradeço a presença de cada um, e muito obrigado por ter comparecido. Pessoal, eu me chamo Rita Paz, eu estou à frente da gestão do SAMU. Quero dizer para vocês que para mim, assim como para toda a minha equipe que está aqui presente, a gente é uma honra estar aqui presente com vocês nesse momento. É muito gratificante. Quando o Elvis mais a Sinete foram até nós, dizer que eles estavam organizando a cada manhã a comunidade deles, com a presença do prefeito, e que gostariam do nosso ajuda, do nosso apoio, para trazer um atendimento à saúde, uma equipe multiprofissional, para beneficiar vocês que tinham certas dificuldades em se deslocar daqui até a unidade mais próxima. Então nós não pensamos duas vezes. Sabe por quê? Porque, é como eu digo, o trabalho que a gente faz é só o exemplo que a gente segue. Nós temos um líder, um representante que faz esse trabalho e por isso nós acompanhamos.